De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é correto afirmar que o pedido de benefício da justiça gratuita, instruído com o atestado de pobreza, será apresentado, antes da distribuição, relator e, depois, ao presidente do tribunal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 317. O pedido de benefício da justiça gratuita, instruído com o atestado de pobreza, será apresentado, antes da distribuição, ao presidente do tribunal e, depois, ao relator.